Hoje bora ver o segundo episódio do Cirque Digital, então vou estar reagindo junto com vocês aqui ao desespero, um desfiladeiro de doce, beleza? O segundo episódio do Cirque Digital. Lembrando, isso aqui tá em português. E aí? Bora lá ver. Oxe, parece uma miragem, velho. E aí? Será que ela tá tendo outro transe? Ou será que ela vai virar aquele monstro? Isso deve ser um sonho ou um pesadelo dela. Não é possível não. E aí? Pior que no capítulo 1 a gente não viu isso aqui não, né, velho? Pode ser que não seja um sonho. É, era um sonho. E aí, Pomini? A raga tá... Caraca, velho, aqui no caso já é continuação. Ah, e não esquenta com aquela história de ter me abandonado pra achar a saída. É perfeitamente compreensível o que você tava passando naquele momento e não há ressentimentos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, olha, bora esquecer tudo isso. O Cain preparou uma nova aventura. E a julgar pelo suspense que ele tá fazendo... Aí, agora eles vão no caso pra desfiladeiro do doce. A aventura de hoje é... Desespero no desfiladeiro doce. Capítulo 2 Esse... Esse... Bolha não era maior não, velho? Era desse mesmo. Opa! Olha a língua, minha filha. Ah... Não. Suba, peraí! Eu tô testando uma nova IA nessa aventura. Deve ficar 57 vezes mais imersiva. Após, o bicho controla tudo, né, velho? Hum... É... Não. É... Não. E o Jax? Ó, a perna do... Daquele dali trocou, velho. Não era daquele jeito, não. Vocês comentem se era. Vixe, já vai mandar pra lá, já, velho. E aí, Cain? O quê? Não, não. Tô tentando parar. Então, aqui é o desfiladeiro do doce. É o que a gente viu lá no trailer, no caso. É tudo feito de doce e bolacha, velho. Biscoito. Biscoito e bolacha. Isso aí é um elefante? É um cavalo? É o quê, velho? Ou um rinocerante? Ou uma girafa? E aí? Será que cada episódio, o Cain vai estar jogando eles pra um mundo diferente? Vixe! O cabelo da princesa de geleia, velho. Que viagem. Olha, é isso mesmo. Vem agora essa voz da Hagata e de um personagem que eu assistia no desenho. E aí? Todo feito de doce. Que época da história que a gente tá mesmo, hein? Essa é a chave para entrarem no reino depois de terem recuperado tudo. Confio em vocês para a chave não cair em mãos erradas. Pode contar comigo, Almeida. Ah, por favor. Me chame de Lou. Tá bom, Lou. Deixa que eu dirijo. E sabe? Que saco é essa, a buzina? Que horror. Quem me dirige você, vai? Adeus, bravos cavaleiros. Eu deposito a minha fé em você. Sim, no caso, então, o episódio é o seguinte. A princesa vai dar, no caso, a missão para eles. E depois eles têm que voltar. Tá certo. Véi, o tanque do... Do caminhão rocambole, véi. Como assim? Vixe! A sua mãe vai sobreviver se a gente levar isso para o vilarejo? Eu sei que ela vai. Esse xarope vai salvar centenas de vidas. A gente não vai salvar o vilarejo. Minha mãe é durona. Ela me ensinou tudo o que eu sei. E os caras também, aquelas balas, véi, né? Aquelas... Aquelas gominhas. E aí? Vocês viram que o tanque daquele carro ali também parece um rocambole. Só que aqueles... Aqueles pombos. Oxi. Direitos humanos. Olha só, pomele. Eu sei que deve ter algum jeito de você ajudar. Quando a gente alcançar eles, a gente pode... Podemos ser firmes. Oh, oh, que viagem. Vocês viram ali o banco, né? Do carro. É um biscoito ali. Eita, caraca. Vai... E aí? Vixe, vai dar ruim para a pombina aí. Vai. Eita, caraca. Com o bazuca. Eita, foi para o carro errado. Agora eu não tenho como passar. Já achei. Sim. Já era. Tomou. Bem engraçado que tudo no mundo é de doce, véi. Até os personagens. Vamos ver como o caminhão deles se sai naquelas pedras. Sim. Aí vai botar para... Sim, vai botar aí para a pedra e o amigo deles. Agora vai dar ruim. Vixe. Ele fica teletransportando, né? Que viagem. Para cima deles. Eu acho que é isso. Você não devia ser toda permissiva e submissa? Vai logo. Ué? É pior que o caminhão deles ainda não está balançando porque eles botaram a tração alta. E aí? Oxi. Eu pensei que ele estava daquele jeito porque ele não conseguiu. O cara do nada parou e foi voando. O caminhão. Como assim? Vixe. Rapaz, o Jack sempre... O bicho sempre tosse ao contrário, né? Para mim, em outro episódio, ele vai estar se mostrando. Porque até então, não mostrou... Olha já a outra ali. Não mostrou a história de cada personagem. Eu acho que o Jack está por trás de alguma coisa. Vocês comentem se vocês acham a mesma coisa. Eu acho que eu tenho medo de contar aquilo para a Haggata, né? Oh. Eita caraca, uma ócula. É isso que eu ia falar, velho. Está solta a corda, não está? Deixa eu ver. Aí, o caminhão vai virar, vai virar. Aí, vai virar o caminhão. Caraca, os caras rodou, virou o caminhão deles. E os caras se saíram fora, velho. Vixe, já era. E a palma nem ficou com os caras ainda, né? Oh, bugou, bugou, bugou. Já era. Tomou, 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 tomou. Eita, vai cair no cara. Caiu no limbo. E aí, brother? Está perdido, hein? Está no labirinto, velho. Agora deu ruim. Olha, ele achou um lugar, tipo, como se fosse uma fábrica daqueles bonecos que estavam lá atrás. Vixe, velho. A rainha e também aquele outro. Olha ele aí também. Vixe. Ele é uma cópia, então, velho. Tem vários do mesmo, então. Sim. Olha, mesmo a cara. Será que está vivo? Uauzinho, velho. Quer dizer, muda só a cor, não é? Mais o mesmo. Ou pode ser também a posição que está colocada. O reflexo da luz. E aí? Vixe. Ele ficou em pânico ali agora. Onde a gente está? O que é isso tudo aqui? Eu... Eu não sei, não. Ah, e a fábrica do mundo de doce. Do mapa? Por que que você e nem ninguém do seu grupo está aqui? Porque eles é de outro lugar. Porque nós não somos, ah, NPCs. NPCs? Mas que papo é esse, garota? Ah, é como se ele estivesse dentro de um jogo, né, velho? É isso mesmo. Se eles é NPCs. Pode ser que ele esteja dentro de um jogo, então. E a minha mãe? Então você tem mãe? Não era pra ela estar aqui com todo mundo? Eu nem consigo me lembrar do rosto dela. Ela tinha mesmo um rosto? Tudo aquilo era mesmo real? Calma, pera, pera, pera. Não, não pensa nisso. Eu acho que... Ah, por isso que o Kain lá falou que ia usar outra inteligência artificial. Então deve ser isso, então. Cada inteligência que ele usa, cria uma coisa diferente no mundo. Eu acho que é isso. E esse bicho aí, velho? Eu quero que você me conte exatamente o que eu sou. Como é que ela vai falar se ela não sabe? Vai dizer que tu é um doce. Oh, o carro começou. Ah, velho. Ah, não. É o roncambolo. Eu ia dizer que era aquelas... É... Marshmallow. Mas não é não. É o roncambolo mesmo. Olha o bicho que tava lá embaixo. Aham. Ora, o que é isso? Eu estou vendo uma miragem. É um presente delicioso que veio dos portões do reino. Então eu vou aceitar. Oh, oh, oh. Calma aí, amigo. A gente não é comida. A gente não é doce nem nada disso. Você não vai querer comer a gente. Ué, vocês não são doces? Oh, puxa. O bicho é feito de doce e quer comer doce. Uma coisa que não é feita de doce. Oh, me desculpe. A pônia sempre tira o dela da reta em situações assim. Não é não. Ele tá errado. Eu sou o caramelo. Eu morava dentro dos muros do reino. Caramelo. Mas eu fui banido por aquela princesa maldita depois que comi muitos dos súbditos deliciosos do reino dela. Ah, tá explicado. Oh, como eles eram gostosos. Aquele que tava lá embaixo era menor que ele. Será que ele comeu muito e ficou desse tamanho? Aff, Maria. Isso parece mais um assassinato. É assassinato mesmo quando é gostoso? Me responde isso. Essa você ganhou no argumento. Ganhou não. É um péssimo argumento. Que tal deixar resolver isso antes que eu diga que seu cabelo parece alcaçuz? Ei. Verdade. Eu tô dizendo Jack sempre tosse ao contrário, velho. O senhor parece ser um cara muito maneiro, com propósitos muito nobres. Oh, enrolando o cara. Se você soubesse o que eu fiz no meu tempo livre, você ficaria enojado. Como eu tava dizendo, eu conheço um jeito de penetrar os muros do reino. Caso o senhor esteja disposto a nos ajudar em fazer... Oh, vai dar a chave. Ai, garota, cala a boca. Toma, esconde com isso. Oh, você deve ser um tipo de mestre de arrombar portas. É... Já sei o que ele quer fazer. É claro. E só o que eu tô pedindo em troca é que nos ajude a capturar alguns malfeitores. É brincadeira, bicho. Eu vi a minha vida passando por dois. Olha eles aí. Peraí, o que foi que aconteceu? Oxe, um pirulito gigante, velho. Agora pronto. Eu pensei que ela ia conseguir mover o carro. Como é que vai? Vixe, velho. Ele ainda tá pensando ainda. Eu não vou falar de doce. Mas pior que aquele cara ali, parece ele só com as coisas diferentes, né? Sou todo falso. Eu queria que mostrasse como é que Pombin veio parar nesse circo digital, né? Eu acho que no terceiro episódio eu vou mostrar. Oi. Eu queria saber também como é que esse cara foi parar aí embaixo, no caso. Porque tem vários dele aí embaixo. Será que quando aquele bicho lá comia esses aí, aparece outro? Tu vai ficar lá o resto da vida no circo. A galera que tá lá é interessante, isso pra dizer o mínimo. Talvez você... Possa ser alguém de verdade lá. O cara vai levar o cara pro circo. Por que tá tentando me animar? O que é que você ganha com isso no final? O cara vai ir pro circo. Mais um, velho. E quando ele ver como é que o circo é, ele vai querer voltar pra ir desse jeito. E aí, Pombin. Mecânico? O que é que você ganha com isso aqui? Eu... Eu não sei. Talvez alguma espécie de glitch com as colisões do caminhão. Glitch. Bougui. Beleza? Eu vou... Eu vou tentar uma coisa. E se não der certo, a gente vê o que faz. Você é especialista aqui. Eu não sou, não. Mas vamos ver o que acontece. Puxi. Eu acabei de perceber que isso pode ser um pouco violento. Caraca, tá indo para a lua, hein? E aí, velho? Rapaz, eles caíram no fundo, hein? Olha o tanto que andou. Aí vai sair lá em cima. Olha o que que ele fez aí, ó. Olha o que que o Jack fez. Fez o bicho levar eles em cima, velho. Olha o que que aquele eleita com um balde na cabeça, velho. Já prendeu até os caras aí, ó. Não é do feitinho do chefe sumir com uma palhaça. Tá muito estranho. É, isso é preocupante. Bom, se o pior acontecer... A gente pede pro Cain achar a pome. Ai, mas ela pode estar passando por outro... Ah, Cain vai achar onde ela estiver aí, ele acha. Bem chateada com o que aconteceu. Ele manda em tudo. Eu tô achando que ela não gosta muito de mim, não. Verdade, é muita coisa pra digerir. Não leva pro coração, não. Eu me lembro do tempo que levou pra você se adaptar. Rapaz, eu queria saber quem foi o primeiro a chegar no circo. Quem foi o último a gente sabe, né? Na ordem cronológica, quem foi chegando no circo. Olha lá, ele saiu, ó. Caraca. Só foi uma, velho. Oxi. Aquele negócio que ela soltou lá no primeiro episódio. Acorda, o que que é, velho? Como assim? Oxi. Xarope. Pior que xarope é a base de quase todos os doze, né? Por isso que deve ser isso. Oxi. Rapaz, esse Jax vai fazer alguma coisa em um episódio de cirurgia digital, viu? Não é possível, não. Ai, Camigou, eu entendi caminhoneiro, velho. Que fora. Olha os caras lá atrás dançando, olha que viagem. Completamente destruída. E eu senti que isso é o mínimo que eu poderia oferecer. Ao contrário de só deixar ele ir pra trás. Nossa, é muita gentileza sua. Ai, vamos logo devolver esse caminhão idiota pra aquele reino idiota. Olha, conseguiram resolver a missão. Nosso reino prosperará mais uma vez. E aposto que não foi uma tarefa fácil. Você não faz a menor ideia. Não foi muito fácil. Não foi muito fácil, Cavaleiros. Divertam se executando esse bandido. Claro. Oxi. É isso que a gente vai fazer. Ah, olha só. Talvez eu não tenha deixado o portão destrancado à toa, hein? Oi, o quê? Ele não tinha morrido? Por que você fez isso? O que você fez isso? Você fez o que mesmo? Por hoje é só, pessoal. Tchau. Eita, o bicho vai comer todo mundo, velho. Bem-vindo de volta. Deu o rio, velho. É, brother. Tu vai querer voltar, velho. Oxi. O que? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs. Mas se eu começar a perder a noção do que é um homem de que é um NPC, vai saber o que pode acontecer. Rapaz, o Kaiden só estralou o dedo e o cara sumiu, velho. Ó. A pô, menina. Então, eu vou lá beber uma água, né? Faz um bom tempo que eu não bebo. Água é bom. Oxi. Aleluia. Achei que ele não ia embora nunca. Eu sinto muito... E ele não estava lá, não, né? Foi o único que não foi. De repente, ele volta numa aventura futura. Eu sei que o Kaiden, às vezes, gosta de reutilizar os NPCs. O pior que a Pony tinha feito amizade com o cara mesmo, né, velho? Você quer pelo menos realizar o velório do Kaufman? É mesmo, ainda tem o Kaufman ainda, né? Você gosta de realizar os velórios para se lembrar daqueles que enlouqueceram. O do Kaufman foi postergado por causa da sua chegada, sabe? É o mínimo para honrar aqueles que se foram. Pior que foi quando ela chegou. O único que ela não teve contato foi o Kaufman. Só vi o foto, no caso. E o quarto. Ai, poxa. Eu sempre acho que eu estou preparada para esses momentos. Mas aí é só colocar a foto. E eu já fico arrasada. Ixi. Sim. Ela vai falar. No caso, o outro vai falar. E a Pony vai falar o quê? Pior que a Pony chegou, ele já tinha virado bicho, né? Olha ela aí. O sonho que ela teve pode ser que vire realidade, né? É isso mesmo. Então esse foi o segundo episódio do Círculo Digital. Se vocês quiserem mais vídeos de Círculo Digital e jogos de Android, vocês comentam aí. É nóis. E fui. Valeu. Tchau.